Rafael, soube que passou a noite com minha filha. Lamento por ter contado, Rafael. Eu e mamãe somos tão próximas, eu fiquei sem chão depois dessa loucura. Eu... Eu estava fora de mim, Débora. A sociedade tem regras, Rafael. Deixei minha filha trabalhar aqui, certo de que você jamais daria um passo fora do limite. Até fui criticada por algumas amigas. Elas diziam que Cristina era nova, bonita. Ai, e que poderia acontecer alguma coisa. Sim, mas nunca aconteceu nada. Até esta noite. Rafael, você não pode passar a noite com minha filha e depois tratá-la como uma qualquer. Eu não quero exigir nada do Rafael, mamãe. Eu também errei. Eu... Eu estava em choque. Eu... Eu... Eu encontrei a minha noiva nos braços de outra... Eu... Eu ainda estou com o coração partido. Vai fugir da sua responsabilidade, Rafael. Não quero que eu obrigue o Rafael a nada, mamãe. O meu amor é sincero. Eu não minto, Rafael. Jamais teria me entregue a você se não fosse por um sentimento profundo. Justamente por isso, eu não quero que se case por obrigação. Casar. Mas é o que um homem correto deve fazer. Você deve se casar com Cristina, Rafael. Por favor, não bote o Rafael contra a parede. Rafael. Rafael. Pense em tudo que ouve. Consulte o seu coração. Eu... Eu vou para a casa da tia Agnes com a mamãe. Vai deixar essa casa? Eu não posso ficar aqui. Não depois de... Passar a noite com você. Mas... Mas essa casa também é sua, Cristina. Trabalho aqui há tantos anos. Não posso mais ficar. Não posso. Não como... Como sua amante. Minha filha tem um nome a zelar. Não será sua concubina. Pedirei para as Ulmira fazer as minhas malas. E depois pedirei para alguém buscá-las. Se eu voltar a esta casa, Rafael... Será como sua esposa. Recado do Rafael? Quer dizer que ele quer falar comigo? Ele... Ele entendeu que eu não tenho nada com aquele rapaz? Nenhum homem em sã consciência acharia que você não tem nada com aquele rapaz. Ele te beijou. Me beijou à força. Mas você não resistiu. Ele me causa medo. Quando ele me tocou, eu perdi as forças. Parecia que eu... Que eu estava mergulhando na escuridão. Eu lutei para subir a tona, mas o Rafael já estava gritando. Uma grande decepção para o Rafael. Foi um choque. Então quer dizer que ele não quer falar comigo? Ele não quer pedir perdão? Acharia que ele te pediria perdão? Ele desconfiou de mim. Os olhos são a janela da alma. Basta olhar nos olhos para saber quem está dizendo a verdade. E eu disse a verdade! Você só está tornando mais difícil as coisas que eu tenho para te dizer. Então diga logo, doutor Eduardo. Qual é o recado que o Rafael tem para me dar? A gente mandou entregar esse cheque. Cheque? É, é dinheiro para você pegar no banco. É uma boa quantia. Você vai poder viver um bom tempo com ele. Volte para o seu povo. Isso é dinheiro. Ele quer resolver tudo com dinheiro? É, você vai precisar. Eu lamento muito o que aconteceu. Mas a vida continua. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tchau, tchau.